Júlia Eu tô cansado de dar esmola Qualquer lugar que eu passe É isso agora Júlia Uma esmola, pelo amor de Deus Uma esmola, meu, por caridade Uma esmola que seguiu O menino da esquina Tem gente só pede Uma esmola que desemprega Uma esmolinha pro verbo pobre Uma esmola que reza do Brasil Tudo bem, tudo bem, tudo bem, gente Eu tô cansado de dar esmola Essa cola bem, será mais uma mesa Se o país não for pra carnal Pode ser certo, não vai ser pra mim Não vai, não, não vai, não, não vai, não Não vai, não, não vai, não, não vai, não Você tá no restaurante, no sinal, no morro Não vai, não vai, não, não vai, 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 não vai Tchau, tchau. Tchau, tchau.